Já em um dia eu vou ligar pro meu quarto Cara, eu posso brilhar o tanto que eu quiser Oi galera, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra dar um recadinho pra vocês Que eu gravei dois vídeos de hoje E já Como que tá me chamando? Mãe Tá me chamando? Tá me chamando alguém pra dar um recadinho pra mim? Ninguém De hora que é? 18,51 Oi Oi galera Tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra dar um recadinho pra vocês Que eu gravei dois vídeos de hoje E eu já lancei Então, já podem assistir Já tarde Vocês viram que já é 51 Já é 18,51 Ainda ninguém tá dormindo Não tem gente que dorme adiantado Mas tudo bem Vocês já podem assistir Porque eu já lancei no finalzinho da tarde Mas Ele já baixou rapidinho Então Eu vim aqui pra passar um recadinho Pra dar esse recadinho E eu vou falar O recadinho que eu não posso Fazer mais vídeo Noite Não, hoje eu não vou fazer vídeo de noite Eu tô fazendo um vídeo de noite rapidinho aqui Porque A minha priminha Ela tem Dois E ela vai vir aqui Com casa Porque a mãe dela vai Secar o cabelo da minha mãe Minha mãe vai tomar banho Aí minha tia vai vir aqui E vai secar o cabelo da minha mãe E claro que a minha tia vai vir com a minha Priminha de dois anos Então Ela é mular Ela é muito viciada em celular E tipo Se a gente der o celular pra ela Claro que ela tem dois aninhos Ela vai derrubar no chão Então Acho que amanhã Amanhã eu vou sair Eu vou pro Sesc E tipo Eu não vou trazer câmera, gente Eu não tenho câmera Prova da água Eu só vou com o celular, né Sabe Não vou trazer câmera Eu vou com o celular Mas tipo Eu vou ficar na água assim Com o celular assim Claro que não Minha Ah Sim Minha irmã tem aqui Nela assim Colocar no pescoço assim Você pode gravar Embaixo da água Eu vou gravar pra vocês Tá bom Vai ser muito legal Amanhã eu vou sair E eu não falei pra onde eu vou sair Eu já tô falando de água Eu vou sair pro Sesc Vocês não sabem o que é Sesc Quem não sabe O Sesc tem piscina de bebê E tem piscina de adulto Tem a piscina mais ou menos funda Tem a piscina funda Eu vou na piscina mais ou menos funda Na piscina mais ou menos funda Pra lá Pra lá Pra lá mesmo Ela é muito grande Pra lá mesmo é fundo Então eu só fico pra cá Porque pra cá É mais ou menos fundo E No meu tamanho Ó No meu tamanho Eu consigo Meu pai Ele tá com a garganta É Ele tá com a garganta ruim Então ele não vai entrar Minha irmã vai entrar comigo Vai Meu pai Minha mãe Minha irmã E eu Aqui a gente é em quatro E a minha irmã Tem a namorada dele Então a gente é em cinco Se a minha irmã Quiser levar O namorado dela Nós vamos em cinco Porque aí Eu já fico com o namorado dela E com a minha irmã Porque a minha irmã Vai entrar comigo Toda a família Nós vamos toda a família Né Então só Vem dar um recadinho Rapidinho Já tô falando da minha vida Amanhã Se der pra mim gravar Pra vocês Eu arrumando minhas Coisinhas Arrumando minhas Coisinhas E Depois de desgravar E gravar lá Eu gravo Tá bom Se não der Aí é porque Aí é porque A gente não foi Ou aconteceu alguma coisa Ou eu esqueci Tá bom Um beijo Tchau Ai gente Eu tô aqui Deitada na cama Ó Tô aqui Deitada na cama E eu tô esperando A Bíbia Gente O nome da minha Prima Bíbia É Beatriz Mas Todo mundo chama ela De Bia Eu falo Qual que é o seu nome? Bia Aí eu falo Beatriz Aí ela fala Beatriz E eu não sei o nome Entendeu Mas ela fala Beatriz Sei lá mais o que Tá descarregando O celular da minha mãe Beatriz Sei lá mais o que E ela gosta muito de mim Gosta muito 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 De mim Porque eu brinco com ela Eu faço um monte de coisa com ela E também adoro ela Porque ela é muito fofinha Ela é muito bonhosa Ela é muito legal Então Um beijinho Se dá pra gravar amanhã Eu gravo Tchau Beijos Tchau 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 Tchau